E acontece daqui a pouco a solenidade de premiação dos melhores da propaganda do Estado. É a terceira edição do Prêmio Guigol, realizado pelo Sistema Atalaia de Comunicação. E quem acompanha o evento neste momento é a repórter Jéssica Cruz. Olá Jéssica, boa noite pra você. Boa noite Gilvan. Olha, a festa começa daqui a pouquinho, às 8 horas da noite. E esta é a terceira edição do Prêmio Guigol, como você falou, e que é uma ideia que surgiu lá em 2015, a partir de um grupo de publicitários. E desde o início desse processo, o Sistema Atalaia de Comunicação marca a presença. Estou aqui com o organizador do evento, o André Garcia. André, o Sistema Atalaia dando todo o apoio possível? Com certeza. Como você mesmo falou, desde a primeira edição, a TV Atalaia, o Portal A8, a Mix FM, estava, esteve, está dentro. E este ano, com um fio de novo, a CBN Aracaju, a gente ficou bem feliz, é uma nova opção para o mercado publicitário. E chegou num bom momento. Faltando 20 dias para o evento, a CBN foi lançada aqui em Aracaju e a gente está aqui hoje, nesta grande noite. São mais de 200 trabalhos concorrendo aqui a um prêmio. Isso, esse ano a gente teve 212, exatamente, projetos inscritos. São mais de 20 agências participando. Nós temos veículos de comunicação participando, fornecedores participando, enfim, estudantes participando. É uma forma de a gente englobar todo o mercado e fazer com que a gente crie essa sinergia bacana. É bacana para relacionamento, é bacana para geração de negócio, é bacana para gerar emprego e por aí vai. Só lembrando que próximo ano já tem aí um contrato fechado e marcado com o Sistema Atalaia novamente. Isso, é chovendo molhado, né? Antes mesmo da gente realizar o evento 2017, a gente já foi procurado pelo Sistema Atalaia e a gente já fechou para o próximo ano. Então a gente já pode anunciar que o Guigó 2018 vai existir, ainda melhor do que esse ano. E com a TV Atalaia, com a CBN, Aracaju, com o Portal 8 e com a Mix FM dentro. E a gente fica esperando aqui a festa. O Guigó já está aqui do lado. É com você, Gilvan. Obrigado, Jéssica. Boa noite para você.